Oi gente, eu tô aqui com a história da minha amiga Bruna, finíssima, ela me contatou, eu já tô mostrando aqui, vou tirar o canal, que deu babada no dente, aqui não vou conseguir entrar no evento. A ponte caiu? A ponte caiu, a chapa tá frouxa, tô tentando conseguir o core HW pra poder colocar de volta. E é isso, viu? Mas se você quiser ir na festa, tá difícil trabalhar, tá? www.nb.com.br. Ajuda, gente, porque quanto mais evento ela tiver, mais rápido ela coloca essa chapa, a chapa não provisória, né? A pra sempre. Então, gente, liga nesse número aqui que tá passando na sua tela e faça uma doação pro Travatom. Um beijo. Tchau, gente.